Fala turma, eu sou o Davis Barbosa, educador financeiro e criador do canal do Pré-Rico. Hoje vamos falar sobre algo que vai mudar a sua vida, educação financeira. Você saber que entender e aplicar princípios básicos de educação financeira pode ser a chave para o seu sucesso financeiro. Nesse vídeo eu vou compartilhar três princípios básicos e essenciais de educação financeira que vai fazer você gerenciar melhor as suas finanças e fazer você investir com segurança e inteligência. Se você quer tomar de vez as redes da sua vida financeira, fica comigo até o final desse vídeo. O primeiro princípio é compreender alguns conceitos básicos de finanças. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Um conceito muito básico é sobre dívidas e financiamentos. As pessoas hoje vivem acreditando que fazer um financiamento ou que ter dívidas é normal. Quando na verdade você está trazendo um dinheiro do futuro, um dinheiro que você ainda não recebeu, para o presente, para atender os seus desejos de hoje, algo que não está cabendo no seu orçamento. E tudo isso tem um custo, um custo muito alto chamado de juros. Quando você traz o dinheiro do futuro, que você ainda não ganhou, que você ainda não recebeu, para o presente, e começa a usufruir dele agora, você está pagando juros por isso. Então, dívida nada mais é do que uma antecipação de sonhos. Quando você faz isso, é justamente o contrário de quem quer acumular patrimônio, que quer levar dinheiro do presente para o futuro. Um outro conceito que as pessoas ignoram muito é sobre o conhecimento do cartão de crédito. O cartão de crédito pode tanto ser um vilão quanto um mocinho. Você precisa realmente entender como funcionam os benefícios e tirar o melhor proveito deles. Agora, se você está usando o cartão de crédito sem nenhum controle, está comprando sem saber, sem ter um controle, uma planilha financeira, você está colocando em risco todas as suas finanças, porque pagar juros do cartão de crédito vai onerar muito a sua vida financeira. Umas três conceitozinhos básicos que as pessoas misturam muito é sobre economizar, poupar e investir. Economizar é quando você faz uma troca de um produto por outro mais barato, é quando você consegue um desconto, você está comprando no momento certo, numa Black Friday, num janeiro, onde está tendo a troca da coleção, você está economizando. Você está adquirindo um produto, mas ainda está economizando. Está comprando mais barato. Poupar é deixar de gastar. Enquanto que economizar você ainda está gastando, poupar você está deixando de gastar. Você está guardando um dinheiro, fazendo um esforço para não gastar aquele dinheiro naquela hora, para fazer uma compra no futuro. Isso é poupar. E investir é você pegar esse dinheiro poupado e fazer ele trabalhar para você. Então, poupar é diferente de economizar, que é diferente de investir. Então, esses conceitos têm que estar bastante claros na sua mente. O primeiro princípio é você se desbruçar sobre eles. Pegar algumas literaturas de educação financeira e começar a ler e entender esses conceitos básicos. Além disso, nós precisamos ter um orçamento ideal. E esse é o nosso segundo princípio. Criar e manter um orçamento saudável pode parecer complicado, mas é mais simples do que parece. Se você usar a regra do 10-10-60-20, uma regra que eu aprendi com o americano, que inclusive tem um seriado dele na Netflix, se você quiser saber mais, deixe um comentário aqui nesse vídeo, que eu te mando esse seriado. Ele fala sobre essa regra do 10-10-60-20, que resume da seguinte forma. Você precisa distribuir o seu orçamento, ou seja, tudo o que você ganha, em desejos e necessidades, e também em poupança. Essas três partes são essenciais. Então você separa 60% para os seus gastos essenciais, 20% para os seus desejos, para os seus gastos livres. Então, 60-20. E os outros 10-10, você separa para poupar, para investir. Uma poupança de longo prazo, 10% para longo prazo, e 10% para um curto prazo, para um dinheiro que você vai usar em um ano, dois anos, três anos. Então, 10-10-60-20, é um orçamento que pode se enquadrar na sua vida financeira. Pega quanto você ganha, e separa em 60% para os gastos essenciais, e 20% para os seus desejos, para você gastar de forma livre. E os outros 10-10, você separa em duas partes, de poupança e investimentos. Uma de longo prazo, e uma de médio prazo. O segredo ainda, dessa parte do orçamento, é você deixar pelo menos 10% de forma automática. Existem alguns investimentos que você pode fazer, que ele vai resgatar direto na sua conta uma vez no mês. Ou existe um aplicativo, que eu gosto bastante, que eu uso muito, que eu falo abertamente para os meus motorados e alunos, chamado ONC, onde você cadastra o seu cartão de crédito, e mensalmente, semanalmente, você configura lá, ele vai no seu cartão de crédito, faz um resgate, e você começa a se pagar, até sem perceber, e começa a juntar dinheiro por isso. Eu deixei um vídeo aqui, você pode acompanhar no meu canal, falando mais sobre a ONC. Um porquinho digital automático, você pode configurar, e ter aí, o seu orçamento sendo, sendo, parte do seu orçamento sendo investido de forma automática. E o terceiro, e o último princípio, é investir, através de uma forma, de uma maneira passiva. Investir é um passo crucial na nossa vida. Todo mundo precisa fazer aquele esforço de poupança, mas precisa também colocar esse esforço de poupança, esse dinheiro que está sobrando, esse dinheiro que está guardado, para trabalhar, fazer com que ele gere, fazer com que ele cresça. E aí, quando você começa a explorar o mundo dos investimentos, o mundo do mercado financeiro, você percebe que existem diversos, milhões, vários produtos de investimentos, principalmente na renda variável. E aí que entra a gestão passiva. Quando você escolhe produtos como ETFs, você está automaticamente diversificando seus investimentos, que a gente não pode abrir mão desse conceito. Diversificar é primordial também. Então, através de uma gestão passiva com os ETFs, você consegue diversificar muito o seu patrimônio. Você consegue também garantir uma previsibilidade de ganho e você consegue ter custos muito, muito baixos. Então, quando você explora o mundo dos ETFs, quando você começa a fazer uma gestão passiva do seu patrimônio, focando nos seus investimentos de longo prazo, você consegue ter diversificação, você consegue ter baixo custo e você consegue ter uma previsibilidade de ganho. Só para você ter ideia aqui, o índice do SP500, existe uma forma de você investir nesse índice, ele cresceu nos últimos 10 anos pelo menos 10% ao ano. Sem falar que esse índice é um índice americano, ou seja, esse crescimento ainda é em dólar. Se você colocar a taxa cambial disso, vai dar muito mais do que qualquer coisa aqui no Brasil. Mas é lógico que tudo que eu estou falando aqui existem riscos agregados. Se você não está conseguindo visualizar o risco que você está correndo, é justamente por falta de conhecimento. Bom, pessoal, esses são os três princípios fundamentais de educação financeira que você precisa masterizar na sua vida para que você consiga mudar essa chave. O primeiro princípio é ter conhecimentos básicos de dívida, financiamento, crédito, poupança, juros, economizar, investir. Ter esse vocabulário mais palpável na sua vida. O segundo princípio é você realmente gerenciar o seu orçamento, montar o padrão. Eu usei aqui para vocês a regra do 10, 10, 60, 20, mas você pode usar qualquer uma outra que se enquadre na sua vida. E por fim, investir de maneira passiva, onde você vai ter diversificação, baixo custo, previsibilidade de ganho ou rentabilidade. E vai focar no seu trabalho para ter mais dinheiro para investir. Espero que essas dicas te ajudem a melhorar suas decisões financeiras. Lembre de aplicar elas realmente na prática e você vai ter grandes mudanças. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com mais uma pessoa. Compartilhar a educação financeira é o melhor presente que você pode dar a alguém. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Eu sou o Davis Barbosa e a gente se vê no próximo vídeo.